Por onde quer que eu ande, por onde quer que eu vá, Minha mãe aparecida ao meu lado sempre está. Se a escuridão me ameaça, eu nada tenho a temer, Pois sei que a senhora aparecida vem sempre me proteger. Não tenho medo da noite e nem da mão do inimigo, Pois sei que esta grande santa vai estar sempre comigo. Então me sinto guardado e amparado nesta vida, Por isso eu reconheço e pra sempre eu agradeço a Nossa Senhora te aparecida. Amém. 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 Amém.